E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Nubeto 3 aqui na área de novo, mais uma gameplay de COD, dessa vez MW3. Vamos ver como é que tá a sala, é o primeiro jogo do dia, a primeira partida do dia, então você ainda tá pegando uns jeitos, mas não dá, eu andei jogando umas partidas aí sem gravar, ounei, e aí vai provar, né? Vai provar que você tá falando a verdade. Ninguém aqui, o cara ali, ó, peguei, né, peguei. Mais um, e a galera vai camperar assim, né? Ih, a galera tá tudo de sniper, essa partida vai ser osso. Nossa, tô atirando em morto aí também, é foda, né? Aí também é nubar demais, é o cara que, ai, vem das caras. Caralho, para de correr, puto. Aí, peguei, ai, caguei, caguei, caguei. Ah, mano, tava nos tricksinho, tudo bem. Foi 3, mas, porra, foi 3 tenso, né? Não foi 3 kill easy, né? Caralho, mata, mata. Matei, boa, garotinho. Eu acho que a gente tá fudendo o respawn, estando aqui, né? Será que flipou? Ninguém vindo daqui, eu acho que esse pá flipou. Vamos dar uma voltinha aqui. Ah, corajoso, saindo assim. Com a cara e o peito aberto. Deve ter um cara lá em cima, será? Nossa, aqui não era mal jeito. Vixi. Agora vai, fala. Com o cara entrando na frente, fica fácil. Também acho. Peguei. Deve ter cara aqui, eu tô achando. Quase que eu morro de graça, né? Já fripou o respawn. Já frispou. Aposto que tá lá do outro lado. Amei. Vamos ver se eu pego alguém com o Predator Missile. Olha só. Ah, peguei um só. Bom, bom, bom. Vou pegar o SSR. O cara nasceu aqui. Tem gente nascendo aqui. Caralho, tem esse cara voando, mano. Ai, tô me atirando de algum lugar. Caralho, noob. Vai, mano. Você é burro. Por que que você tá vindo aqui? Você estando aqui, você tá ferrando com o respawn. Acho que o pior é burro. É aquele que sabe que tá fazendo burrice e continua, né? Tipo eu. Deixa o respawn flipar, mano. Que vontade de espirrar. Nossa, que nubada épica. Nossa, merecia ganhar um prêmio pra essa nubada. Não é qualquer um que nuba desse jeito, não. Tem que ter anos e anos de prática de nubistas. Tem que ter muita prática pra nubar desse jeito. Pra poucos. Não é qualquer um, não. Tem que ter um cara que levou a galera aqui, né? Mais alguém nascendo aí? Não. Tem uns caras que estão matando geral aqui, né? Cadê? Não, não. Atenção! Valeu, eu tava muito bem, agora eu tô muito mal, porra Que desgraça Caralho, você viu? Não tem ninguém nascendo aqui, cara, cadê o Luiz? Ah, brincadeira, né? Quando eu acho um puto Quando eu acho um puto Nossa, eu tava muito, muito, muito bem Não sei o que aconteceu comigo Mas beleza, galera, é isso aí Uma gameplay até que boa, que eu joguei bem no começo No final a gente simplesmente desconsidera, finge que não existiu E aí vocês provavelmente vão gostar E se vocês gostarem, deixa aquele like maluto Beleza? É só clicar aí na mãozinha Compartilhe com os coleguinhas E com os amiguinhos E se você não é inscrito, se inscreva aí Pra ajudar o noob, beleza? Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus e até a próxima, galerinha Eu fui!